A acessibilidade dentro do estádio Presidente Vargas foi tema de uma audiência hoje na Câmara de Fortaleza. A audiência foi informal e teve representantes do Conselho dos Direitos dos Cadeirantes do Ceará, da Prefeitura, do CREA e foi conduzida pelo vereador João Alfredo. O assunto em pauta foi a acessibilidade do Presidente Vargas, o PV. Nós não estamos tratando de um favor, nós estamos tratando de um direito. Pessoas com deficiência reclamam da falta de lugares suficientes para se acomodarem no estádio. Hoje o estádio era para ter pelo menos 200 vagas para pessoas, usuários em cadeira de rodas. Nós estamos pedindo apenas 44 vagas. Além do número de vagas, os cadeirantes que frequentam o estádio reclamam da posição dessas vagas, que em dia de jogos com grande público fica praticamente impossível assistir ao jogo. Segundo a Prefeitura, o PV possui os laudos do CREA para os termos de acessibilidade. Esses laudos respeitam a norma de acessibilidade e aí vamos tentar entender o que é necessário. E a ideia é que o segundo secretário a gente acolher para tentar envolver, incorporar aí a sugestão que eles vão nos passar agora, estão nos passando. O CREA reconhece que muitas melhorias ainda podem ser feitas. Vamos adaptá-lo para ficar mais confortado aos cadeirantes, às pessoas também gestantes, aos idosos. É isso que a Prefeitura tenta buscar. Depois da audiência, Jocid, cadeirante e frequentadora do estádio, tem esperança de que o PV ficará mais acessível. A gente com certeza vai conseguir atingir nosso objetivo, que é a gente poder entrar não só nos estádios, mas em todos os lugares onde hajam eventos importantes e que a gente possa ter oportunidade também de participar como qualquer cidadão.